Oração em homenagem aos avós. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento diário de oração aqui no canal. Hoje, em especial, nossos corações se voltam para aqueles que são verdadeiros tesouros em nossas vidas, nossos queridos avós. Neste dia dedicado a eles, vamos elevar nossas preces em gratidão e amor por essas pessoas tão especiais. Os avós são como anjos terrenos, enviados por Deus para nos guiar, amar incondicionalmente e enriquecer nossas vidas com sua sabedoria e carinho. Eles são o elo vivo com nossa história, guardiões de memórias preciosas e fonte inesgotável de afeto. Que possamos, através desta oração, honrar e abençoar todos os avós, estejam eles ao nosso lado ou já nos braços do Pai Celestial. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar você para que relembre um momento, uma memória especial que tenha tido com seus avós. Essa lembrança lhe remeterá ao passado, mesmo que por um instante, e só por isso já terá valido a pena ter chegado nesta oração. Faça o seu pedido para hoje, desejando todas as bênçãos para todos os avós. Sua participação não só enriquece nossa comunidade de fé, mas também fortalece as bênçãos que estamos prestes a invocar. Se desejar, pode também fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para amplificar o poder desta oração em sua vida e na vida de todos os avós. Agora, com o coração repleto de amor e gratidão, vamos nos unir em oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre todos os avós do mundo. Oremos. Amado Pai Celestial Amado Pai Celestial, Hoje nos aproximamos de Ti com corações transbordando de gratidão pelos avós que colocasteis em nossas vidas. Agradecemos pela sabedoria que eles compartilham, pelo amor incondicional que oferecem e pelos exemplos de fé e perseverança que nos inspiram diariamente. Abençoa-nos, Senhor, com saúde, alegria e paz. Deus de infinita bondade, pedimos que derrames Tuas bênçãos sobre os avós que ainda estão conosco. Fortalece-os em corpo e espírito. Renova Suas forças a cada manhã e preenche seus dias com Tua presença amorosa. Que eles sintam o quanto são amados e valorizados por Suas famílias e por Ti, nosso Pai Eterno. Senhor misericordioso, lembramos também dos avós que já partiram para Teus braços eternos. Agradecemos pelo legado de amor que deixaram e pelas memórias preciosas que guardamos em nossos corações. Consola aqueles que sentem saudades e ajuda-nos a honrar Suas memórias através de nossas ações e palavras. Pai amoroso, pedimos que abençoes os relacionamentos entre avós e netos. Que esses laços sejam fortalecidos pelo Teu amor, repletos de compreensão, respeito e carinho mútuo. Ajuda-nos a valorizar cada momento compartilhado e a aprender com a sabedoria que só os anos podem proporcionar. Deus Todo-Poderoso, rogamos por aqueles que por qualquer motivo não puderam conhecer Seus avós ou estão distantes deles. Que Tu sejas o conforto e o amparo, preenchendo seus corações com Teu amor paternal. E para os avós que anseiam pela presença de seus netos, concede-lhes paz e a certeza de Teu cuidado constante. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que esta oração tenha tocado seu coração e fortalecido seus laços com seus familiares. Lembre-se sempre de que o amor de um avô ou de uma avó é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. Valorize cada momento, cada conselho e cada demonstração de afeto. Se ainda não teve a oportunidade, procure entrar em contato com seus avós hoje. Uma ligação, uma mensagem ou uma visita pode significar o mundo para eles. E se seus avós já não estão mais neste plano terreno, dedique um momento para recordar com carinho as memórias que compartilharam. Se você deseja receber todos os dias nossas orações e ainda não és inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações para não perder nenhuma oração. A sua inscrição é muito importante, pois assim o YouTube entrega nossas orações para outras pessoas que podem estar precisando escutar a palavra de Deus neste instante. Ajude também a divulgação da mensagem divina. Compartilhando esta oração, pois assim você fará mais pessoas receberem o conforto e a esperança que só nosso poderoso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo lhe guie em todos os momentos da sua vida. Amém.